Faz com a Anandinha pra baixo Faz com a Anandinha pra cima Oi! 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 E pila bunda Aura o joelho Para! Esprega bunda Na runda Esprega bunda Esprega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para Esprega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para Esprega a bunda, esprega na bunda Esprega a bunda na rapaziada Vamos novinha, vamos novinha Desce na pica de ferro Quica no pau de borracha Desce na pica de ferro Quica no pau de borracha Tenta na pica de ferro Boi quica no pau de borracha Já que o bagulho é ousadiga O dadinho lança mais uma Já que o bagulho é ousadiga O dadinho lança mais uma Saga na bunda Saga na bunda de toda novinha Que tá lançando com jeito de maluca Saga na bunda Saga na bunda de toda novinha Que tão dançando com jeito de maluca Saga na bunda Saga na bunda de toda novinha Que tão dançando com jeito de maluca O DJ Lucas a novinha nunca esquece O DJ Lucas a novinha nunca esquece E aí o DM Produções Aqui o MC Nandinho E o ritmo é esse Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Mão no joelho e pi na bunda Vamos novinha, vamos novinha Oi, 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 oi Desce na pica de ferro Quica no pica, no pica, no pica, no pica, no pau de borracha Desce na pica de ferro Quica no pica, no pica, no pica, no pica, no pau de borracha Dentona, dentro na pica de ferro Oi, quica no pica, no pica, no pica, no pica, no pau de borracha Já que o bagulho é ousadiga, o dadim lança mais uma Já que o bagulho é ousadiga, o dadim lança mais uma Saga na bunda de toda novinha que tão dançando com jeito de maluca O DJ Lucas a novinha nunca esquece O DJ Lucas a novinha nunca esquece E aí o DM Produções, aqui o MC Noidinho e o ritmo é esse